Tchau 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 Tenho Tchau Ué, quem é O Pedro? Não tô podendo me comunicar Porque meu fone agora zoou Então se eu não aparecer esses dias É por isso Beleza, mano Tchau, isso aí Tchau Eu não faço ideia que é não Ah, eu não faço ideia que é não Ah, eu não sou o Pedro Porque o fone dele também zoou Vida a sua vez para escolher Uhum Uhum Tchau 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 Bem bonito mesmo, tem que passar. BOTID, BOTID e BBBOT. Esse jogo vai ser lindo. Ok, não. É sério que eu tenho dois tanques na safe e dois HC na O. É sério que começa uma nova época de conhecimento. Eu mantenho em mente. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Caralho, vou voltar a spamar invoque. Puta que pariu como eu estou ruim. Mas é muito ruim, não é pouco ruim não. Meu pai. Olha isso, brother. Acerto mais nada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 A torre está subindo. A estrutura de radiança está abastecida. Claro. Descubra. 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 Isto foi bom. Um Conheciório vivo. Estou venc Discord. Não se esqueça de ter 유튜�as anos. Dinado o minuto. Capacita rotina. Vai estar na ollut! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é a sua visão sobre o papel do Senai nesse contexto? Aceito sugestões também, mas vamos lá buscar a solução. Eu estou com 63 anos, estudei na cartilha Caminho Suave, nada contra quem é feliz com seu parceiro aí semelhante, vai ser feliz. Quem sabe amanhã eu seja também, não sei. Então o currículo escolar, o currículo escolar realmente... Como eu botei meus filhos em escolas particulares. Quanto ao Senai, a resposta é bastante simples, quero sugestões. E a melhor resposta, às vezes, na pergunta, se ela é simples ou complexa, é dizer, não sei, me oriente, me ajude. 5 segundos remaining. 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 6 segundos remaining. 6 segundos remaining. 6 segundos remaining. 6 segundos remaining. 7 segundos remaining. 9 segundos remaining. 9 segundos remaining. 9 segundos remaining. 9 segundos remaining. 10 segundos permanecer O seu turno escolhendo Tem Axe, tem Macaco, tem Void Estou na linha de frente 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 Corrientes Estou na linha de frente Estou na linha de frente Indיílim St Steven Ué, lógico que cê tem sec carry, velho. Ai, bora! É um amigo, pelo amor de Deus, os vacaia não! Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Mas o que é pelotudo, Maito? É que aqui para puxar, é brasileiro boludinho. Eu não necessito puxo, eu não necessito farro. Que porra que ele fala, viado? Eu sou meio retrasadinho. Ok, ok. Caramba, cala a boca, velho. Sua cidade top está embaixo. Que porra foi essa, viado? Comprar guarda, eu não matei aquilo. Isso na motilinha. O pé errado. É maluco. Acabou que agora eu bato aqui longe do chão da puta. O cara vem até aqui botar um award, eu acho que eu não vejo, viado. Ah, deve para estar dando umas travadas na zona fodida, né, mano? É, foi mal, mano. Não, eu estou aqui viajando, eu não botei as wards. Você faz isso e puxar a linha em doble, amigo. Não dá conta. Agora há mais criptos. Olha só. Não. Não há nada. Está indo perto. OK. Não há nada. Não há nada. O que é isso? Caralho, borracha, o Axe caiu. É, senhax complica, boludito. Senhax, nós outros vamos nos perder? O que é, boludito? Manito? Foi tirar água do joelho, manito? Caralho, viado, o cara não volta mais, não. Caralho, viado. Caralho, paralho, que tá cortando, viado. Caralho, viado. Oi, irmão, valeu o follow, velho. André Macedo, brigadão, velho. Vamos lá. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Ai, carai! Ai, ai, aai! Ai, carai! Morri! Eu não estou pronto! Take Bide Não Take Bide não Caralho que susto viado Agora vou ter que comprar mais daquela merda lá Não, não, não Não, não Mano, olha o miss do bar aí, por amor de deus Tá Não, eu sei que ele tá aí, eu tô falando pra não esquecer de dar Nathan, check it out Ah Sim Eu te encontrei direto É fora daquela merda Seu torno de meio está sob ataca Seu torno de meio está sob ataca Ela não tem que pegar Agora eu vacilei Olha a região ali, não deixa ele pegar não Vem Seu torno de meio está sob ataca As estruturas radianas estão fortes. Eu não vejo o Bar ali, eu fico nervoso. Sim! Atenção! 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 Podia ter barulho no meu time. Atenção! 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 Não estou vendo o Bar ali, eu nem vou. Atenção! 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 ela vai embora ela dá pra Vá para frente Vá para frente Vá para frente Vá para frente Grafna Na target Parece que foi errado demais Carai velho LH tão ruim demais Não por um longo prazo Sim Mano Eu não sei porque que alguém ainda faz Silence mid Vá para frente 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 Dando Swap Vá para frente chen A Vá para Meu pai me ajudou. Meu pai me ajudou. Meu pai me ajudou. seu top tower está sob atingida The Last Hit fiz porra nenhuma ali Radiant Structures are fortified seu top tower está sob atingida Jogando mal pra caralho Ah Macaca, não é pra ter negado nenhum Faltou aquela Ward no top Faltou aquela Se você vai ter. Encaração. Acabou. Não vai não, vai não. Tá dormindo. A puta tá tirando a zoagem. Ano. Uma chave. Você já está em um lado de baixo. Eu não sei. Já estou aqui. Espera aí. É tipo uma chave de fenda. Fininha. Meu espada me deu. O top tenta é derrotado. Sua Pawliss taxa é atender. Se Asuka sabe se vier no mapa 1 segundo. Igunval foi 3. Não veio ninguém. Meu espada tem력os em um lado noontar. chlorine, pm. Mano, não parece nem que tu tá falando boludez, né? Parece que tu tá falando outra língua. Eu creio que você não tá mirando uma pinha. Eu sei muito mais que... Tô, manito. É porque eu tava mirando uma pinha de cima, manito. Não dava pra ajudar embaixo. Entendeu, manito? Não dá pra ajudar nos dois lados, manito. Estou indo ajudar a barro agora, manito. Andale, homem. Andale, andale, manito. Andale, andale, hombre. Andale. Desculpa, meu amor. Esqueci que você estava dormindo. Tô só incentivando o cara do meu time. Boa, boa, boa. Muito bom. Muito bom. Puta, manito. Puta, manito. Puta, manito. Puta, manito. Uh-huh. Uh-huh. Puxa o galo aí, oh. Puxa o galo aí, oh. Puxa o galo aí, oh. Ficou com o cu trancado, manito? Não, boa, manito. Não, boa, manito. Não, boa, manito. Não é tempo ainda. Alguém pode tepiar bot no mapa. Alguém bot, alguém bot, alguém bot, alguém bot. Manito, não se complica, manito. Não se complica, manito. O que quer que eu faça? Não se complica, manito. Tu viu o bar ali, manito? Estou tentando fazer boludenses. Não, manito. Olha uma pinha. Não, manito. Que fácil é bot e na tepia. O que quer que eu faça, manito? Manito, manito. É um apoio, é um apoio. Calma, manito. Calma, manito. Não estou tirando nada. Respira, manito. Respira, manito. Respira, manito. Tu não viu o bar ali, manito? Estou respirando droga. Estou respirando droga, amigo. Não, manito. Respira droga, não, manito. É feio, manito. É feio. É feio. A tua metadeira está sendo atacada. Mira o midi, manito. Mira o midi. Mas como é chato? Caralho, não tem como é o lagamento. Mira o mapa, manito. Mira o mapa, manito. Desmonta a cama. A ilusão, Macaquito. Macaquito. Mano, o meu farm caiu pra caralho. Vou ter que farmar aqui, mano. Não posso ficar correndo de um lado para o outro, não. Não somos. Não posso ficar correndo de um lado para o outro. Não posso ficar correndo. O que é isso? Eita Manito, eita Manito Morreu já 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 Manito Estruturas radianas estão lutando Seu botão de taula está debilitada Morreu já Morreu já Manito Mal Cor no Campbell Não se trata Morreu já Manito Cor no Campbell Morreu jáão Morreu já Eu não tenho dinheiro com o Manito 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 Manito é esse roxo aqui Acabei de ganhar um Donate Meu primeiro Donate Um Real Porra, eu nunca ganhei merda nenhuma Eu peguei e faleci para o cara Eu peguei e faleci para o cara Ei, cola na live Segue e faz Donate Olha o cara foi Olha o cara foi Mira o mapa Manito Mira o mapa Manito Mini mapa Eu estou mirando Manito Mira o mapa Manito Manito É Tem que baixar do arbolinho É Tem que baixar do arbolinho Não, o cara que deu Donate está no outro time Não, o cara que deu Donate está no outro time Ué, eu peguei e puxei aqui A galera pausou, eu falei assim Aproveita e cola na live lá e se inscreve E também dá Donate De 10 Doll para cima Não, eu falei assim pode ser 10 Doll E se LGBT Não é Quem eu peguei by e Você não tem que perder. Seu final é mais forte. Manito! Manito! Acho que somos convidados, Manito! Manito! Último, Manito! saiu da copa cedo, manita. Eu acho que é igual que é Brasil. Brasil tampouco ganhou nada. Ah, bicho, é foda, não dá não. Boa, manita, boa é, manita. O que foi? Não tem como. É, manita. E... E nós outros estamos com quatro jogadores, manita. Ué, mas o que foi? Ah, ué, só tirou. Ah, ué, só tirou. É, pô, a cama solta. E atrás também... E atrás também tem... Tem uns pingueis igual. Ok, gente. Time is money. Your top tower is under the top. Muito obrigado, manita. Sim, manita, sim. Sim, manita, sim. E atrás também tem... Não tem uma carreira. Hum? Não tem, manita. E aí E aí E aí E aí Não, macaquito Não, macaquito Não, macaquito Não, macaquito Não usa tua ult agora não, Void Deixa eu pausar aqui, velho O que passa, macaquito De Deus Vem cá, Void Os caras vão chegar aqui, mano Vem, Void Vem, Void Vem, Void Vem, Void, desgraceira Anda, manito Ah, manito Eu não estou pronto, void 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 A senhora do topo tem aparecido em mim! Sim? Minha espada, direto! Para a caixa! Pegue-o! Remengen! Claro! Manito! Assim tu cagas eu dota, Manito! Eu acho que... Eu acho que eles têm ambições! Eu acho! Assim tu cagas eu dota, Manito! Que passa, Manito? Eu acho que eles têm ambições! Não sei o que está sendo nosso suporte! Sim, Manito! Cala a boca, boludo! Mas por que, Manito? Por que eu estás ali, Manito? Eu acho que eles têm ambições! Mas por que eu estás ali, Manito? Por que eu não saio correndo, Manito? Por que eu não saio correndo... Como a Argentina... A Argentina saiu correndo da Copa, Manito? Já se chegou muito leco! Era para ter saído correndo, Manito! Não ter lutado, Manito! Não era pior nem quadrado, amiguito! Os seus barrax estão em ataca! 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 E aí, Manito? Nós perdemos, Manito? Nós perdemos! E sim! Eu falei! Eu falei desde o principio! Eu acho que você é muito mais quino! Os seus barrax estão em ataca! O que é o ulti agora, manito? O que é o ulti agora, manito? O ulti, e a onda, arregla meu! 1,0,8,1! 1,0,8,1,0,8,1 Oh, comédia, mano Ai, caralho Só tô dando azar na porra dessas reteneões Puta que pariu Que passa, Rizaldino? Que passa? Que passa, Rizaldino? Não, porra Tô na hora da minha live, meu amor Já ganhei do neite, tem mais que do dono Por que a sua é mais importante que a minha? Por que você já está? Não, já passou, já passou? Não passou, não, deixa eu ver que era só um, Manito Manito, são onze e trinta e dois, Manito Não, Manito, isso é até onze... Que passa, Manito? Ai, comédia É a última, meu amor Aí você começa a sua live É a última, aí você começa a sua live Que rap? Marked for death Warlord E aí E aí E aí E aí E aí Que passa, meu amor? Que passa? E aí E aí E aí Escolhe, dá pra escolher o tempo de delay sim, André É Mas eu acho besteira, mano O cara Se quiser dar gosto, dá gosto Eu não me importo muito, não É... Chato? É no CS, velho No CS é muito chato Porque... Os caras veem logo a calma, né? Vamos na A, vamos na B Mas no Dota, mano Eu não me importo muito com o nego dando no Ghost, não E aí E aí E aí E aí Eu não gosto de esconder o mapa Porque quando eu olho uma live Quando eu assisto uma live Eu gosto de tá olhando o mapa, saca? Pra entender mais ou menos como é que o jogo tá funcionando e tal Aí por isso que eu não tranco na minha É... É... ... Irmãos, faça bon pique, por favor não sei se a gente fala espanhol pô, mas tá tão bom falando espanhol ah, mano, eu vou de suporte agora suporte é porque o cara pegou Zeus porra um bocado aqui, massa pô, mano, massa, aparece aí vamos jogar assim obrigado aí pela presença mano, pega HC aí, velho caralho já tem suporte 5, suporte 4, mano hum, tá, merda, já, graças aiá, aiá, já, 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 já não, mano, que isso, velho caralho, que pique bosta, mano de vocês, viado adora, né caralho, que pique merda dos caras ué, cadê minha coroinha? ah, eu não tenho mais, né é isso aqui, ó, esse fenômeno aqui, ó quer pra ti ah, eu não tenho mais ah, eu não tenho mais vamos, manito vamos, manito, vamos, a vitória, manitos vamos e eu que fico me de mim sim, manito, sim tanguito tu é, tu és todo poderoso Zeus, manito sim, manito dá-me um tanguito toma, manito graças cuida 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 eu não vou A batalha começa. Aqui eu venho! É tudo divertido em jogos até que alguém faça a sua vida. Sim. Para a caixa! Para a caixa! Feito! Para a caixa! Vamos lá! A 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 Ô, Gisele. Vou reportar aqui, hein. Ô, eu... Ai, caralho, velho. Tô dando uma sorte. Puta que o pariu. 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 Puta que o pariu.